Se dentro de campo tudo vai bem com a seleção brasileira de futebol, fora dele a situação é bem diferente. Além da polêmica envolvendo a Copa América no Brasil, o Conselho de Ética da CBF afastou o presidente da entidade, Rogério Caboclo, acusado de assédio por uma funcionária. De uns dias pra cá, futebol já não é mais o principal assunto quando se fala em seleção brasileira. Temas políticos e até policiais já tomaram conta das primeiras páginas. Na tarde deste domingo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado após ser acusado de assédio sexual por uma funcionária. Na denúncia feita ao Comitê de Ética da entidade, a mulher apresentou áudios e afirmou que Rogério Caboclo pediu para que ela retirasse a máscara e ofereceu uma taça de vinho. O diálogo aconteceu no dia 16 de março, aqui no prédio da CBF, na sala de Rogério Caboclo. Após a primeira parte da conversa, a funcionária pediu ajuda a dois diretores. Um deles foi até o local e ela aproveitou para deixar o ambiente. Mas logo em seguida foi chamada novamente. Caboclo pergunta sobre a vida íntima da funcionária, se ela estava se relacionando com outros empregados da entidade. Questionou ainda como ela conseguia suportar um colega de trabalho com quem divide apartamento, dando em cima dela todos os dias. E chegou a falar sobre a vida sexual dele com a esposa. Antes do fim da conversa, Rogério Caboclo faz uma pergunta íntima. A funcionária dá tchau e sai da sala. Em um episódio anterior a trabalho, na casa de Rogério Caboclo, em São Paulo, a mulher acusa o dirigente de ter oferecido biscoito de cachorro para ela e a chamada de cadela. A funcionária está de licença desde o dia 9 de abril. Essa não é a primeira vez que um presidente da CBF está no meio de polêmicas. Os últimos três dirigentes, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero, estiveram envolvidos em escândalos. A princípio, Rogério Caboclo ficará 30 dias afastado, enquanto o caso é apurado pelo comitê. Quem assume é o vice-presidente mais antigo da casa, Coronel Nunes. Nesta segunda-feira, alguns patrocinadores da seleção demonstraram preocupação com os fatos e disseram que vão acompanhar de perto a investigação. Se fora de campo o clima é turbulento, dentro das quatro linhas a situação é outra, como mostra a repórter Tatiana Tavares. Dentro de campo, tudo conforme o esperado. Brasil líder das eliminatórias com 100% de aproveitamento. Cinco jogos, cinco vitórias, 15 pontos. Dono do melhor ataque e da melhor defesa da competição. Apesar dos bons resultados, o clima é de tensão. O técnico Tite e os jogadores demonstraram insatisfação com a disputa da Copa América no país. Até o vice-presidente, Hamilton Mourão, entrou na história. Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra. O técnico não quer mais? O Cuiabá está precisando de um técnico aí, não está? Então, leva lá, sai, pede o boné. Eu tenho muito respeito ao meu trabalho, tenho muito respeito à seleção brasileira. Eu tenho muito respeito a esse momento da Copa do Mundo, no momento de eliminatórias que nós estamos. E a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra, é fazer o meu melhor trabalho possível. Em meio à crise, a seleção brasileira enfrenta amanhã o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois da partida, está previsto um pronunciamento dos jogadores e do técnico Tite. Eles prometeram se posicionar. Nosso posicionamento, todo mundo sabe. Nosso posicionamento, todo mundo sabe. Acho que não está mais claro, impossível. Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento. Apesar de contrários à decisão, nos bastidores a informação é de que a seleção vai participar da Copa, que começa no próximo domingo. Por outro lado, o anúncio deve vir junto com o manifesto. Tite ainda pode chamar mais três jogadores para a disputa da competição. A lista será divulgada na quarta-feira. O Brasil estreia contra a Venezuela em Brasília.